Tem um outro mito aqui também que perguntaram, mitos e verdades, é verdade que os cavalos não gostam, não gostam do hipismo, não gostam de treinar? Não, foi aquilo que eu te falei, acho que não, acho que muitos gostam, eles se sentem a valorizar, pelo menos no caso dos meus cavalos, o Iberon principalmente, aquilo que eu te falei até antes de me perguntar, ele se sente bem, ele se sente útil, desafiador, então não tenho dúvida que a grande maioria gosta.